Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão ordinária número 30. Inicio agradecendo a compreensão de todos, mas algumas pessoas, quando se dirigem ao nosso gabinete, se não forem atendidas, aí o mundo... E foi melhor assim, porque todas as partes, e a parte é bem mais emotiva e vulnerável que os próprios advogados. Então, vamos fazer o nosso dever. E agora vamos cumprir essa parte aqui, que é dos julgamentos. Inicio pela apreciação da ata, da sessão ordinária número 29, acontecida no dia 19 do mês em curso. Alguma objeção, senhor? Nenhuma. Sem objeção, presidente. Então, dou por aprovada a referida ata. Os processos com pedido de vista e ou suspenso em virtude do 942 do CPC. Nós temos um aqui que não tem condições de ser apresentado, que é o 71, porque precisa da Câmara toda completa. E o 136 da plataforma PJE, de vossa excelência, desembargador Tarsílio, mas está sem o voto de todos. Vossa excelência pode adiar ou vai adiar? É o que o relato é o desbarrador Inácio Cortes? Sim. Eu trarei na próxima sessão, porque eu estava esperando que o desbarrador Fernando Ximenez iria apresentar o voto de todos. Mas, na verdade, o desbarrador Inácio me recordou que ele apenas acompanhou na sessão. Então, como está havendo aquela divergência de entendimento, eu trarei na próxima semana. Com certeza. É muito mais proveitosa, uma análise mais acurada, até porque os processos já estão em número suficiente. Passamos agora para os processos com pedido de sustentação oral e preferência. O primeiro aqui, o doutor Jardim. Nós temos do gabinete. Esse é do desembargador Tassilho. Não é? É o... 58567, dígito 72, 2019, final 0177. Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras no Serviço Público Municipal de Umirim e o município de Umirim. Doutor Francisco Arthur, se V. Exª já estiver devidamente acomodado, a palavra é de V. Exª por 15 minutos. Nós já temos... Eita! Sucesso para o senhor. Começou já, viu? Não, por favor. Olha o tempo. Estou brincando. Não precisa tomar anança. Não, mas é para a gente verificar aqui. É, não é nem o advogado, coitado. Mas dá para o senhor ver, não é, doutor? Dá, não tem problema. Eu vou ser bem rápido, bem breve. Fique à vontade, Excelência. Use como devido os 15 minutos. O governador Lizete. Boa tarde mais uma vez. O governador Tassilho. O governador Inácio. O outro procurador, o doutor Henrique. Eu venho, neste momento, representando os professores do município de Umirim. É um reexame necessário, uma sentença prolatada pelo doutor juiz de piso, em que foi reconhecido o direito dos professores daquele município de progredirem na carreira, o direito constitucional garantido pelo artigo 39 da Constituição e previsto em lei. E a doutor sentença de piso, de primeira instância, todo juiz reconheceu o direito, o município não recorreu e subiu de reexame necessário. E eu gostaria de trazer aqui um ponto único para vossas excelências, que é a questão de que o direito à progressão aqui, no caso, embora seja por avaliação, ele decorre única e exclusivamente de critérios da lei. Então, nós não estamos aqui falando em intromissão do judiciário, na progressão dos servidores, por quê? Porque a própria lei trouxe todos os requisitos necessários para que os professores progredissem. No sentido, a Lei Municipal 319-2008, modificada pela Lei Municipal 356-2009, folhas 32-37 do processo, no caso do ESAG, ele traz os requisitos e lá, e aí eu peço atenção de vossas excelências, por gentileza, o artigo 21, parágrafo 9, diz, enquanto o município não implementar as medidas necessárias para a aplicação do previsto nesse artigo, a progressão pelo mérito será extensiva a todos os profissionais do magistério, passível de avaliação. Então, já existem várias decisões do Egrésio Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, inclusive desta Primeira Câmara, no sentido de reconhecer o direito de progressão do servidor quando houver a omissão do ente público, que traz essa omissão propositalmente para negar o direito reconhecido em lei, e no caso aqui específico, ainda mais, pois a avaliação é afastada pela própria lei municipal. Então, é esse ponto que eu queria trazer para vossas excelências, que eu entendo interessante, não existe aqui necessidade de avaliação, então o judiciário não estaria aqui se intrometendo no direito, na questão discricionária da gestão. Era isso, excelências, muito obrigado. Boa tarde. Quero cumprimentar a desembargadora Lisete, a presidente da Câmara, e desejar boas-vindas das merecidas férias. Para nós é um tempo enorme que passa, com a ausência de vossa excelência, mas para vossa excelência o tempo é pouco, então fica nesse conflito, mas é um motivo de alegria para nós, vossa excelência está aqui novamente, eu, desembargador Inácio, aguardávamos com alegria o seu retorno. Doutor Léo, meus cumprimentos renovados, nobre procurador de justiça, defensora que está, o representante da defensoria que está na sessão virtual, servidores, doutora Nayana, Honório e a Carla, doutor Munhoz, doutor Arthur, jovem advogado, brilhante advogado, tem teses que nos fazem refletir, né, e retribui com a mesma gentileza e atenção com o que é recebido por nós também nos gabinetes. É uma honra tê-lo aqui, assim como os outros colegas. Então, como já foi muito bem anunciado pela eminente, pela presidente, pelo advogado que fez a sustentação, é uma remessa necessária, o voto já foi disponibilizado na sua interesa para a consideração dos pares, e eu vou ler apenas a proposta de emenda na parte destacada, senhora presidente, que diz o seguinte, direito administrativo e constitucional, remessa necessária do município, do juízo de Umirim, ação civil pública, servidores do município de Umirim, pedido de progressão funcional, revisão das leis municipais, número 319 de 2018, 356 de 2019 e 392 de 2012. Requisitos preenchidos, avaliação de desempenho, omissão administrativa, comportamento que autoriza a implantação da progressão, não comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Eu estou dando parcial provimento à remessa, apenas no sentido de fazer alteração quanto aos consecutários legais, no mérito que permanece. Então, remessa oficial conhecida e parcialmente provida com relação aos consecutários. É como voto, senhora presidente? Como eminente relator. Obrigado. 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 Muito obrigada. Desembargador Tassi. Eu acompanho também. Vossa Excelência deixou claro essa limitação. Sim. Que não é uma arguição que se possa abranger com toda certeza. Então, acho que a submissão à reserva de plenário, como Vossa Excelência indicou, seria o adequado e o mais adequado na questão para dirimir a dúvida. Como voto. Perfeito. Pois não. A unanimidade, a remessa necessária admitida e apelo coincido com suspensão de julgamento de mérito e envio dos autos ao órgão especial deste Sodalício, em consonância com o disposto no artigo 97 da Constituição Federal e do artigo 949, 6º do CPC de 2015. Pois não, doutor? Ok, Excelência. Então, no caso, não está sendo julgado... Não, Excelência. Vai para o órgão especial apreciar a questão da inconstitucionalidade. Ok, Excelência. Muito obrigado. Muito obrigada também, doutor. Boa tarde. Nós temos agora o de número 12 da nossa pauta. e se trata de uma apelação cível de número 2041-68-56-2023, final 01-17, em que apelante o município de Maracanau e apelada a senhora Marcíola Paulo de Lima. O advogado é o doutor Osmar Lucena Neto. Vossa Excelência vai fazer a sustentação, amigo? Eu sigo pela leitura do voto. Ah, pela leitura, né? Desembargador Inácio, Vossa Excelência pode fazer a leitura da parte destacada, por gentileiro? Eu falei da emenda. Perfeito. Administrativo, processual civil, apelação cível, ação ordinária de cobrança, incorporação de gratificação reconhecida via mandato de segurança, efeitos, peteto, limitação orçamentária, lei de responsabilidade fiscal, impossibilidade, tema repetitivo, STJ 1075, recurso de apelação conhecida e improvido, sentença mantida. Perfeito. Eu acompanho, Vossa Excelência, o desembargador Tarsílio. Acompanho, emendente relator. Então, de acordo com o julgamento hora realizado para o presente recurso, o resultado é que foi conhecido e improvido, excelência. De nada. Uma boa tarde. Nós temos na sequência o 130 da nossa pauta, que é da relatoria do eminente desembargador Tarsílio. Trata-se do processo número 352-69, dígito 55-2022, final 0001. É uma apelação cível envolvendo o cidadão veridiano Brito Ribeiro e o estado do Ceará. A sustentação oral está pelo doutor Abraão Ponte, OAB 3395, de forma virtual. Doutor Abraão, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Sim. Ok. Então, se Vossa Excelência já está em condições, por favor, pode dar início à sustentação oral por 15 minutos. Ok, excelência. Excelência, obrigado. Queria inicialmente cumprimentá-la como presidente desta Câmara de Direito Público, cumprimentar também o nobre relator, doutor José Tarsílio, e, por consequência, cumprimentá-la ao desembargador Inácio, que também faz parte aqui dessa Câmara. O grande desafio, excelência, do advogado nas sustentações orais, de fato, é tentar ser muito objetivo e muito simples. A gente sabe que a pauta é grande e esse juiz é um juiz revisor, não é um juiz de conhecimento. Então, a gente precisa ser muito direto e muito simples. E aqui a testão realmente é simples. O que é a causa de pedir aqui, excelência, doutor José Tarsílio? É uma licença especial de um servidor. O servidor entrou no ano de 86 até o ano de 96. ele fez juiz a uma licença especial. Isso é incontroverso. De 96 a 2006, de fato, o autor reconhece que houve uma lei em 2000 que revogou esse direito e aí ele realmente não faz juiz a essa licença de 96 a 2006. Mas qual foi o fundamento de negar a licença especial de 86 a 96? Foi o seguinte. Supostamente, o servidor teria averbado essa licença para fins de aposentadoria. Ocorre que, está demonstrado no processo, que o servidor trabalhou 31 anos. Ou seja, ele trabalhou um ano a mais do que o necessário. A averbação da licença especial, em outras palavras, não serviu absolutamente de nada para fins de aposentadoria. Se esta Câmara disser, olha, senhor Veridiano, o senhor não vai ter direito à licença especial de 86 a 96 porque o senhor averbou. a Câmara estará dizendo o seguinte. Embora o senhor tenha averbado, não serviu para sua aposentadoria, de qualquer modo, o senhor não vai poder converter em pecúnia. Ou seja, o senhor perdeu. Em outras palavras, a Câmara estará dizendo isso, que ele perdeu. Por quê? Porque ele averbou para ir para casa mais cedo, mas acabou trabalhando 31 anos. E na Polícia Militar isso é muito comum. O policial, quando ele pede a aposentadoria dele, ele vai agregado e ele continua trabalhando. Aí, quando ele vai agregado e continua trabalhando, naquele período que ele pediu para ser averbado para ir para casa mais cedo, acaba não servindo de nada. Ou seja, hoje o Estado está com uma licença especial do senhor Veridiano, não pagou e nem o mandou para casa mais cedo. Isso é incontroverso no processo. Se a Câmara mantiver essa decisão de primeiro grau, a Câmara vai estar condenando uma licença especial de um servidor público em benefício do Estado do Ceará. Então, nobre relator, o pedido é muito simples. Existe uma súmula, uma súmula do próprio Tribunal de Justiça do Ceará, que diz que é devido à conversão. A averbação ele não utilizou para o que quer que seja, porque ele trabalhou 31 anos, ele entrou em 86 e foi agregado em 2017. E existe essa licença especial de 86 a 96, que precisa ser convertida em pecúnia, para que o Estado não enriqueça sem causa. São estas as minhas ponderações. Agradeço. Até me perdoe se eu fui longo e que não tive tanto tempo de ser breve. Obrigado. Não, excelência, não tem por que pedir desculpa. O senhor foi objetivo. Desembargador Tarsílio, é de vossa excelência a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Renova as saudações agora ao doutor, extensivo ao doutor Abraão, que foi bem objetivo na sua sustentação. Na realidade, senhora presidente, Embarador Inácio, Luz Procurador, o relato do advogado, ele reflete realmente a verdade dos autos e foi o entendimento dessa relatoria. Ele pediu... Ele teria averbado um tempo fictício para fim de aposentadoria. Só que, realmente, ele não utilizou esse tempo para aposentadoria. Então, com relação à licença especial, ele faz jus. Porque esse tempo averbado para... Esse termo, tempo fictício, que em outras legislações tem outros nomes, né, mas equivale à mesma situação. Então, só lendo aqui o resumo do extrato, eu digo o seguinte. Direitado administrativo, recuso de apelação do autor, ação de conversão de licença-prêmio, licença em pecúnia, policial militar agregado para fim de reserva remunerada. licença de improcedência, artigos 64 e 65 da Lei Estadual 10.072 e 73, que é o Estatuto dos Policiais, o antigo. Licença especial não gozada, conversão em pecúnia. Súmula deste só da Alice, o número 51. Vedação do enriquecimento e lixo sem causa. Enriquecimento sem causa, perdão. Prescrição não configurada, termo inicial. Inatividade, averbação da licença especial na ficha funcional como tempo fictício. Não utilização do tempo fictício averbado para fins de aposentadoria. viabilidade da conversão em pecúnia. Recurso conhecido e provido, sentença reformada é como voto, Sra. Presidente. No caso aí, desbagado, me tire uma dúvida. Ele contou, ele trabalhou, contou, ressalvou a licença-prêmio para fim de aposentadoria. Ele não gozou. Ele não gozou. Ele não gozou e não utilizou, porque ele trabalhou até um ano a mais nessa área. E aí, esse tempo não foi utilizado para fins de aposentadoria. Quando foi feita a averbação na ficha funcional dele, e, posteriormente, quando ele se aposentou nessa condição de... Reserva remunerada? É, reserva remunerada. Agregação, né? Ele já tinha o tempo que ele trabalhou. E ele não utilizou aquele tempo. Então, a jurisprudência, inclusive, das outras turmas, é de que ele faz jus a essa licença especial que ele teria direito a gozar e não gozou. Porque ele trabalhou o tempo todinho. Converte. É. Viu? Nesse sentido aí. É assim, nesse aspecto. Eu vou lhe acompanhar. Fique à vontade, mas pode pedir vista. Não, eu vou lhe acompanhar, mas eu fui induz ainda, mas eu vou lhe acompanhar. Não, mas peça vista, Eduardo Inácio. É bom. Eu vou lhe acompanhar. É bom, Thaís. Depois eu disse... Eu acompanho o MDG, ela falou... É. 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 O que deu agora? Foi isso que eu pensou, hein? Foi isso que eu pensou, hein? Entendi. 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 É recurso conhecido e provido ao unanimidade sentença reformada. Obrigado, Dr. Abrão. Excelência ouviu, né? Obrigado, Excelência. Eu consegui ouvir aqui, o microfone estava desligado, mas eu consegui captar pelo áudio, acho que da Secretaria. Obrigado. O senhor quer que eu repita ou não? Não. Não, não. Já ouvi. Perfeito. Obrigada. Nós passamos agora ao 61 e é do segundo gabinete, ou seja, do desembargador Inácio. Desembargador Inácio, trata-se do processo 175592-91-2015, final 0001. É uma apelação civil envolvendo o município de Fortaleza e Planova, Planejamento e Construções S.A. Nós temos aqui a sustentação pela nobre advogada do Estado de Pernambuco, inclusive, doutora Maria Ivone Lins da Silva, 39.006. É isso, doutora? Isso, excelência. Prazer. Boa tarde. Boa tarde. Minha amiga, a senhora está já com disposição para iniciar a sua sustentação? Sim, excelência. Sim, eu estou com uma pelada. Perfeito, exatamente. É em favor da empresa, não é isso? Isso. Ok. Minha doutora, eu acho dispensável, mas faz parte do cumprimento, digamos, do rito. Indagar se a senhora quer que leia ainda o relatório. Não, não. Dispensa, senhora. Perfeito. Muito obrigada. Então, 15 minutos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a senhora presidente e demais desembargadores do colegiado aqui presentes nessa sessão de julgamento, bem como os servidores da primeira Câmara de Direito Público no Tribunal do Estado do Ceará. Trata-se de ação de cobrança proposta pela Planova, Planejamento e Construções SA, que eu aqui represento, em desfavor do município de Fortaleza. E estamos aqui presentes hoje, por circunstância do recurso de apelação interposta pelo município, impugnando uma sentença que julgou procedente a nossa postulação inicial. Em sua apelação, o município alega que a apelada, em sua réplica, juntou planilha de medição de número 49, né, e que tais planilhas foram cruciais ao julgamento da ação. Porém, que ela foi impossibilitada de impugnar certo documento, o que requer a anulação da sentença pelo argumento de cerceamento de defesa. Vamos lá. Vossas Excelências, resta claro que essa planilha que foi juntada na réplica da apelada, ela foi apenas para fingir impugnar a contestação da apelante. Por quê? Na contestação da apelante, ela informou que as planilhas juntadas na inicial foram formuladas, foram elaboradas de forma unilateral. Então, o que é que a apelada fez? Ela foi lá na TCU e pegou a planilha de medição para que a gente juntasse um documento que houvesse fé pública, mas que o documento era apenas para impugnar a contestação, apenas para bater os valores da nossa planilha contábil com a planilha da TCU. No que tange ao fato de que o magistrado utilizou essa planilha de medição número 49 para basear o fundamentado da condenação, essa alegação é totalmente descabida, tendo em vista que outras planilhas também foram juntadas na inicial. Então, o magistrado de primeira instância, ele se baseou em todas as planilhas juntadas pela parte autora. E aí, se falando aqui de ação de cobrança, Vossas Excelências, o papel da parte contrária é que, caso a cobrança seja indevida, ele deveria ter contestado em sua inicial e juntar os documentos para o batalho de cabagem e fazer que a cobrança caísse por terra, o que não foi feito pelo município, certo? Onde em sua contestação, fora o fato deles não terem juntado os documentos que comprovassem que a dívida ou não existisse, ou não houvesse sido paga, né? Eles nem sequer trouxeram explicação do porquê do atraso do referido débito. E aí, o que é que acontece? Mas, creio eu, né, que em uma tentativa de postergar esse pagamento, impetrou o presente recurso, requerendo a anulação da sentença, né? Só que, nessa apelação, eles trouxeram argumentos totalmente novos. Os argumentos utilizados na presente apelação, eles não foram trazidos em momento nenhum na fase de instrução, né? O que, claramente, preclui o seu direito, né, de apelante, dar apelante e juntar tais provas e argumentos na presente apelação. Pois o município, ele teve a sua oportunidade, teve duas oportunidades, tanto na fase de apresentar sua contestação, tanto no despacho do magistrado de primeira instância de 45, 5, 5, 14, 14, que deu prazo para as partes juntarem novas provas e requerimentos, né, se assim o quisessem. E, inclusive, esse despacho foi após a nossa juntada da planilha e, mesmo assim, o município se manteve inerte. E aí, diante os postos, né, eu peço inicialmente pelo não recebimento do recurso, pois a peça recursal, ela é repleta de fatos novos que não foram levantados na fase instrutória, o que prova a sua inadmissibilidade. Mas, caso vossas excelências entendam pelo recebimento do recurso, eu peço que o mesmo seja julgado improvido, mantendo integralmente a sentença de mérito, pelos seus próprios termos e fundamentos, com base também no que é que foi sustentado. E peço também pela condenação do recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Obrigada. Desembargador Inácio. Vou ler o projeto de emendas. Perfeito. Trata-se de apelação cível interposta pelo município de Fortaleza, em face da sentença profilida pelo juízo de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente à ação de cobrança, ajuizada por Planolva, Planejamento e Construções S.A., em desfavor do apelante. O apelante alega preliminarmente a ocorrência de cessamento de defesa pela ausência de intimação acerca dos documentos adotados pela sentença de piso para a condenação imposta, bem como o erro em procedendo, em razão da ausência de decisão de saneamento e organização do processo. No mérito, reintero os argumentos da peça contestatória acerca da ausência de prova suficiente dos fatos constitutivos do direito autoral, requerendo a reforma da sentença. E, em caso de manutenção da decisão de piso, a correta aplicação da atualização monetária. Em caso, uma parte autora apresentou réplica juntando documentos novos, sobre os quais o magistrado não determinou a intimação da parte contária para que se manifestasse, caracterizando o cessamento de defesa alegado, nos termos que determina o artigo 437, paráfro 1º do CPC, preliminar acolhida. O precedente reconhecido e provido, sentença anulada, retorno dos autos ao juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito. É meu voto, senhora. Senhora Presidente, eu também confirmo o voto provisório, acolhendo a preliminar a suscitada, levantada pelo relator, pela anulação da sentença e retorno dos autos. Perfeito. Então, a unanimidade, o recurso foi conhecido e provido. Passamos agora a um pedido de preferência. Deixa eu submeter aqui aos colegas, meus eminentes pares. com o doutor Tafarel Deibson Lopes Silveira, 25-016. O doutor Tafarel está solicitando o julgamento mediante preferência com sustentação oral. Ele já tinha feito... Está aqui? Está comigo. É meu. É de minha relatoria. É o mês 5 da nossa pauta. Mas, a sustentação, ele foi agora que agora? Agora não. Não, ele tinha requerido na primeira vez... Teve que ser retirado de pauta a falta de intimação. Exato. E aí, quando foi agora incluída e pauta, efetivamente, o doutor não se ateve ao prazo até sexta-feira. Eu gostaria de saber se os senhores concordariam que ele fizesse e a gente mostrasse o resultado. Eu entendo, porque a gente não pode quebrar o regimento interno. Porque se abrir um precedente desse, tem que abrir para todos. O problema não é nem achar que não e tudo, é porque tem o... Não, nós temos um regimento a seguir. É, nós temos que respeitar, não é? Mas nós somos quem mais devemos observar. É porque eu gostaria de tornar isso público para que todos que estão assistindo virtualmente, eles saibam que a gente aqui cumpre os diplomas legais aos quais a gente se submete. De consequência, o doutor, o desembargador Tarsílio, vossa excelência, também, pensa da mesma forma que eu e o desembargador Inácio. Sim, eu cumprimento o doutor Tafarel, mas a questão é posta sobre a égide do regimento. Exatamente. Porque mesmo que tivesse sido, podia demorar mais uma ou duas sessões e o pedido tem que ser renovado. Tem que ser, perfeitamente. Tem que ter a compreensão do doutor Tafarel, não sei, mas até por outros precedentes. Nós estaremos aqui atropelando direitos e mais. Então, a nossa decisão é que o doutor aguarde o julgamento dentro do andar da pauta, tá? Então, fica decidido que o 65 será devidamente feito o julgamento no momento oportuno. Agora não é possível e ele, de outra vez, se atenta e até nas sextas-feiras o doutor pede o julgamento com sustentação ou preferência sem sustentação. Obrigada, excelência. Passando aqui para os preferências sem sustentação. Nós temos o 98 do PJE de relatoria. Sob a nossa relatoria é o 3.107, dígito 14, 2024, final, consequência de quatro zeros. Trata-se de agravo de instrumento em que são partes o Estado do Ceará e petróleo brasileiro, S.A. Petrobras. Nós estamos aqui em sede de embargos, estamos rejeitando os embargos. Vossa Excelência tiveram a oportunidade de votar. Eu gostaria de saber se confirmam os votos já lançados. Eu confirmo, senhora. Perfeito. Confirmo o voto provisório. Perfeito. Acompanha a relatoria. Pronto. Nesse caso, torno definitivo o presente julgamento em barro de declaração conhecidos e rejeitados. Só um instante, por favor, por gentileza. Nós temos agora o extra-pauta. Eu vou pesquisar aqui dentro do... que foi vindo para cá. É outra coisa que eu gostaria de conversar com os elementos pares, para que a gente possa otimizar, e somente se houver alguma dúvida, aí fazer a leitura da parte destacada. Eu pretendo perguntar se, dentro desse julgamento da pauta X, A, Z, ver se vossas excelências confirmam os votos provisórios já lançados, e aí eu só passo a ler os resultados. Perfeito? Pode ser? Não, criatura. De acordo com o que está com o eminente relator. Os senhores entenderam? Fazendo assim, né? Exatamente. Só continuar. Mas é porque, para alguns advogados, é novidade. Não, mas se for ler todos... Não, não, não. Nós só estamos lendo aqueles que efetivamente foram solicitados. Ah, aí está certo. Aí o direito até do advogado. Exatamente. Se ele solicitou... Que em tempo hábil... Pede o destaque por 62, 65. Aí a senhora lê, mas se não pediu... Tranquilo, a gente faz a leitura como a gente vem fazendo costumeiramente. É uma novidade para vós. Pronto. Então, vamos nós aqui, os processos extra-pautas de relatoria do eminente advogador Inácio de Alencar Cortes Neto. É o PJE, o 137, trata-se do conflito de competência, 20885, dígito 60, 2022, final 0052. Vossa Excelência declarou a competência do juízo suscitado. Primeira Vara da Comarca, Primeira Vara Civil da Comarca de Brejo Santo. Nós só temos exatamente esse, como extra-pauta. E... Mas eu acompanho o eminente relator. Ainda me fugiu analisar esse... Nossa Senhora! Nossa Senhora! Eu... É, porque nós estivemos... A semana passada, não sei... Nós estávamos com um problema, o desembargador Chimendres, uma vez, me ligou, se eu tinha... Não sei se eu tinha visto os votos dele, eu digo... Não, aí foi ele, a gente passou por um procedimento, a mesma coisa, uma vez eu liguei para a Nayana, doutora Nayana, tem um problema, eu não estou visualizando os processos do desembargador Chimendres. Aí ela foi, diligenciou, foi no sábado de manhã, sabe, foi... Essa inconsistência é mais... É, e outra coisa também, teve um também que eu voltei, uns três ou quatro, Aí, não saiu aí, aí ele perguntou, disse, não, eu já tinha votado. Ele também disse, eu voltei nos senhores, se não aconteceu. Porque eu voltei em todos os processos. Não aparece, viu? Isso aí é... Perfeito. O Sagi não, mas no PJE gosta disso. Agora, o próximo aqui, também de vossa excelência, O 17 é o segundo, 176878 de 70, 2016, final 0001, barra 50 mil, agravo interno cível, não? Não, é, eu vou pegar e vou... É o que eu acabei de indagar os colegas. Eu confirmo todos os meus votos já lançados, independentemente de aparecer aí, tá? E eu, em todos, eu estou acompanhando os eminentes relatores, o desembargador Inácio e o desembargador Tarsílio. Eu gostaria de... O Inácio já confirmou, dizendo que os dele, ele confirma... Confirma, todos os votos já lançados. Todos os votos já lançados. Todos os desembargadores, eu voltei, eu voltei. E nós temos consciência dos atos que praticamos, né? Eu também confirmo os votos já lançados, provisoriamente, para a sessão do dia 30, tanto da relatoria do desembargador Inácio Cortez, com o de vossa excelência, Adriano Lizete. Pois então, pronto. Da relatoria do desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, pela plataforma SAGE, vai o de 1 até o 15. Então, todos devidamente votados e junto com o eminente relator. Dos da nossa relatoria, também todos tiveram acesso e já votaram e agora expressaram que acompanham. Então, do 16 até o 71, todos estão acompanhando o nosso julgamento. Salientando para os advogados, estudantes, partes, que há uma publicação, pode ser acompanhado e deve ser acompanhado logo depois da nossa sessão, no máximo até amanhã, doutora, ou quarta-feira, o julgamento. Assinou? Pronto. Ok. É o mais fácil de ocorrer. Afinal de contas, eu tenho aqui alguns processos para assinar. E se nós estarmos aqui com relação ao SAGE. Nós ainda temos um único do SAGE, relatoria do eminente desembargador José Tarsílio Souza da Silva. É o 72 da pauta. E que nós já acompanhamos o eminente relator. Na plataforma PJE, os processos de relatoria dos excelentíssimos senhores desembargadores Fernando Luiz Chimenez Rocha e Duval Aires Filho ficam adiados em minuto das ausências justificadas de suas excelências. Ok? Passando agora para o PJE, o desembargador Inácio vai do 51 até o 61 já foi anunciado nas preferências. E vai até o 71 na plataforma PJE. Todos devidamente votados por nós, como pares, e acompanhando sua excelência. O que eu torno definitivo o voto lançado. Passamos agora para os votos da nossa relatoria. vai do 72 no PJE até o 104. É, ossos no ofício, né? Quem tira as férias fica assim mesmo. Então, vamos nós. Todos confirmam os votos já lançados? Sim, senhora. Achei ótimo. Confio. Muito obrigada. A senhora, como do desembargador Tarsílio, eu confio. Perfeito. Então, nesse caso, os votos lançados em todos os recursos sob nossa relatoria, que, nesse caso presente, vai do 72 ao 104, estão de acordo com o nosso entendimento. Passamos agora para os processos do desembargador... doutora, o 74, mas eu acredito aqui, por exemplo. Ah, certo, 104. Por isso que não confere. Eu anunciei correto, né, doutora? Até o 104. Pois, então, mais uma vez, a partir da nossa pauta, no PJE, do 72 ao 104, sob nossa relatoria, está devidamente acompanhado pelos eminentes pares, desembargador Inácio e desembargador Tarsílio. Passando agora para os de relatoria do eminente desembargador, isso na plataforma PJE, do eminente desembargador Tarsílio. Tarsílio, nós temos do 105 até o 135, não é isso? Inclusive, o 135 foi disponibilizado depois que nós tivemos um diálogo bastante amigável. Muito obrigada pelas boas-vindas desde o sábado. E todos, aqui eu confirmo o meu voto já lançado, acompanhando o entendimento do eminente relator, e o desembargador Inácio já o fez anteriormente. Por via de consequência, todos se encontram devidamente julgados de acordo com o voto do eminente relator. Desta forma, nós alcançamos o término da nossa pauta. Então, eu gostaria de saber se tem algum pronunciamento extra-pauta por parte dos eminentes pares ou não. não desbarra do Tarsílio, nada, nenhuma, do em vossa excelência também não. Então, agradecendo a presença de todos, a participação de todos os interessados de forma virtual e presencial, nós damos por encerrada a presente sessão. muito obrigada e até a próxima segunda-feira.